Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fulgão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fulgão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fulgão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fulgão, vem fazer a maçã. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fulgão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem magalha rojão, traz a senha pro fulgão. Vem magalha rojão, traz a senha pro fulgão. Mãe rojão covid��로 vsafelgão, v pegar, balea rojão, vai seshelf o verão. A lot of guts to get out there and do all kinds of wonderful sambal by yourself. Congratulations.